Hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar a Dual Curse de Katana, que basicamente é a mistura da Tushita com a Yama, né rapaziada? Mas não vai ser muito fácil, é uma missão muito complicada. E além de ensinar, eu também vou pegar ela junto com vocês, porque eu ainda não peguei as duas espadas mais brabas do joguinho. Então eu já vou logo te pedindo que se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Primeiramente a gente vai ir atrás de um templo, um prédio enorme que tem atrás da mansão aqui, a gente chama de café basicamente. A gente vai ali falar com um NPC que tem aqui atrás, rapaziada. Esse NPC vai liberar o seu acesso, mas pra ele liberar você tem que ter mais de 350 de maestria, tanto na Yama quanto na Tushita. Depois de falar com ele é só você arrudear aqui, dar uma volta no prédio, né rapaziada? Arrudeia, arrudeia. Depois que você entrar aqui por essa porta atrás do templo, você vai escolher um dos pegaminhos pra você começar. Eu aconselho você começar pelo pegaminho da Yama, que é o do lado direito aqui. Obviamente você vai clicar ali onde tá escrito primeiro julgamento e vai ganhar a primeira missão, chamada dor e sofrimento. Essa missão consiste em você ir lá onde você pega a Yama e morrer pra aqueles NPCs lá. Eu aconselho você a pegar a fruta dos portais pra você poder se locomover mais rápido e também colocar status nas suas espadas. Pra você que não se lembra, os NPCs da Yama é aqui embaixo, abaixo dessa caixoneira aqui, ó. Você tem uma entrada que você vai quebrar essa porta aqui e vai morrer pra eles com a Tushita na mão, beleza rapaziada? Se não funcionar de primeira é só você deixar ele te matar em uma, duas ou três vezes aí até você ganhar esse fragmento de Alucard. Depois disso você já pode voltar pro templo pra pegar a sua segunda missão da Yama. Chegando ao templo você só tem que interagir com o mesmo pegaminho da Yama pra pegar a segunda missão chamada Névoa da Miséria. Vai aparecer uma névoa e você tem que sair matando no mapa todos os NPCs que tem uma bolinha roxa em seu centro. É o que tá escrito lá, você tem que matar todos os NPCs que tem uma bolinha roxa em seu corpo. Não sei ao certo a quantidade de NPCs com essa bolinha roxa no corpo que vocês tem que matar, mas vão matando até o jogo achar que é essa quantidade. Mas assim que você derrotar a quantidade certa, a névoa que está em volta do mapa inteiro vai sumir e você vai poder voltar pro templo pra pegar a sua terceira missão. Aqui eu já tava matando vários NPCs, já tinha rodado o mapa inteiro pra matar todos os NPCs que eu encontrasse com essa bolinha roxa no corpo. Foi quando eu terminei de matar um desses NPCs na ilha da Big Mom e de repente a névoa sumiu e eu ganhei mais um fragmento de Alucard. Depois de ter feito essa missão já pode voltar pro templo novamente. Chegando ao templo você vai interagir pra pegar a sua terceira missão chamada Tema o Ceifador. Que consiste basicamente em você rodar bones aqui que são ossos até você ganhar uma essência amaldiçoada. Eu ganhei de primeira, tive bastante sorte, mas você pode gastar aí até 500 ossos que você vai ganhar com certeza. São 10 chances de 50 ossos, então são basicamente 500 ossos. Depois disso é só colocar a chama aqui no spawn dele e correr lá pra você morrer pra ele. Sim, você vai deixar ele te matar pra você ser teleportado pra um bagulho lá em cima mó louco. Vou mostrar pra vocês isso agora. Chegando nele você vai deixar ele te cobrir de catilipapo até você morrer. Assim que você morrer pra ele você vai ser teleportado pra um lugar chamado Dimensão do Inferno. Lá você vai ter que interagir com 3 tochas e matar todos os NPCs que eles spawnam assim que você interage com as tochas. Assim que você interagir com a primeira tocha e matar todos os NPCs é só interagir com a segunda e vai spawnar mais alguns NPCs pra você matar. Assim que você matar o último NPC da segunda tocha é óbvio que você vai interagir com a terceira e vai spawnar um boss. Desta vez vai spawnar um boss e ele é bem mais forte do que os NPCs normais. Aí você vai ter que matar todos eles novamente. Ah, e eu quero lembrar vocês e deixar muito bem claro que você não pode morrer nenhuma dessas vezes. Senão você já vai perder essa missão e vai ter que morrer lá pro ceifador novamente. Pra você ser teleportado pra ir e rodar bondes, etc, etc, etc. Assim que você matar o último NPC dessa missão você vai entrar nesse portal que vai liberar pra você. Você vai entrar nele e assim que você entrar você já vai ter terminado a missão da Yama. Só tem que interagir com o pegaminho novamente pra ele se queimar, beleza? Você interage com ele, o pegaminho explode em chamas e desaparece. Isso que vai aparecer na sua tela. Depois disso você vai pra missão da Tuxita. É só interagir com o pegaminho da Tuxita que vão ter três missões também. A primeira missão é a Legenda da Doca. Nessa missão você vai ter que falar com três vendedores de barcos diferentes de três ilhas diferentes. Mas como vocês sabem existem dois tipos de vendedores de barcos. Os luxuosos e os não luxuosos. Você vai falar com o que não é luxuoso, é o Bot Hiller. Você vai clicar nele e dar próximo três vezes. Na terceira vez vai aparecer Perdoe-me. Aí você clica em Perdoe-me e já pode ir para o próximo NPC vendedor de barcos. Lembrando que pode ser de qualquer ilha. Não tem que ser ilha específica nenhuma. Assim que você falar com o último NPC e clicar em Perdoe, você vai ganhar um fragmento de Elucard. Aí depois disso você já pode voltar para o templo novamente. Chegando ao templo você vai interagir com o pegaminho da Tuxita pra pegar a sua segunda missão. Chamada Censo de Dever. Essa missão é uma das mais chatas de fazer. Porque você vai ter que esperar a raid do castelo começar. Que basicamente é os piratas invadirem o castelo do mar. Pra que você possa derrotar todos eles e defender o castelo. Assim que você terminar de matar todos eles, você vai ganhar tudo que a raid te oferece. Uma Blox Fruit e também o fragmento de Elucard. Depois disso você já pode retornar ao templo. Eu ganhei uma fruta da luz aqui no raid né rapaziada, meu Deus. Chegando no templo você vai interagir com o pegaminho e pegar a missão chamada Desumano. É a missão mais chata de todas. Eu tive que esperar um dia e pedir a ajuda de um amigo meu também. E comer a fruta do leopardo pra mim conseguir cumprir essa missão. Mas eu acho que se você tiver de Buda e com os status aí na sua Tuxita ou na Yama. Você consegue fazer ela tranquila. Essa missão mano, você tem que matar a Big Mom enquanto tá tocando a música. Você não pode matar ela depois que a música acabar que não conta. Tem que ser só enquanto a música tá tocando. Eu não vou deixar um som do jogo pra vocês. Porque a música ficou muito alta. Eu tava gravando ali e a música tava muito alta pra mim poder escutar. E também eu e meu amigo tava de leopardo. Então tava só rugido e quebra pau ali nessa hora, meu parceiro. Tava um barulhão pra caramba. Lembrando que você tem que dar o último hit na Big Mom. Assim que você der o último hit e matar ela, você vai ser teleportado pra uma outra dimensão. Chamada Dimensão Celestial. E na Dimensão Celestial você tem que fazer a mesma coisa que você tava fazendo lá na Dimensão Infernal. Rapaziada, aquela da Yama. Você tem que interagir com todas as três tochas que vão estar nesse mapa. E terá que vencer todos os NPCs que vão se spawnar depois que você interagir com ela. A terceira tocha, como na anterior da Yama, também vai spawnar um boss. Você vai ter que vencer esse boss junto aos NPCs. E continua da mesma forma. Assim que você matar o último NPC, vai abrir o portal e você vai poder se teleportar lá pro templo. Ou seja, essa missão já vai ter acabado. Depois disso você interage com o pegaminho pra ele queimar igual o outro. E depois interage com esse pedestal aqui. Vai aparecer os fragmentos da lendária gema no quadrinha entre si, formando a gema novamente. Todos os fragmentos que você ganhou vão entrar naquele buraquinho ali e vão abrir essa porta. Dentro dessa porta tá o NPC final que você vai matar pra que ele drope as duas katanas pra você. Lembrando pra vocês que esse NPC só toma dano da Tushita ou da Yama. Só dessas duas espadas. Ele não toma dano de nenhuma fruta. Assim que eu terminei de matar ele, que eu dei o último hit e não apareceu nada na minha tela. Eu já achei meio estranho. Eu já fiquei assim, mano, será que não vai acontecer nada? Mas de repente a tela escureceu e apareceu Katana dupla amaldiçoada ali em cima, mano. Fiquei muito feliz. Agora vamos nessa liberar as maestrias dela pra me mostrar os ataques delas pra vocês. Vai demorar um pouco, mesmo com o dobro de maestria. Porque é 375, mas vai valer a pena. E uma coisa que eu achei bastante legal é o haki, né, mano. Fica aquele fogo vermelho em volta ali, ou sei lá, da cor do haki que você tiver, eu acho. Ah não, o fogo fica vermelho mesmo, porque eu tô com o haki branco lendário. Mas beleza, vamos nessa liberar a maestria. Mil milhão de anos depois... Depois de um dia inteiro liberando a maestria dela, eu consegui, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês o ataque dela. E não repara que eu tô com outra roupa, eu tô com a roupa do Brasil, é que eu tava gravando um vídeo pro Quai. Então já me segue lá no Quai, arroba ClausTVOFC. O primeiro ataque dela é óbvio que é o clique, né, rapaziada. E com certeza essa espada tem o clique mais forte de todo o jogo. Cada ataque dela no clique dá 2.600 danos e eu acho que vai aumentando a cada dano que você dá. O primeiro ataque dela, que é a primeira habilidade, mano, é o devastador giratório. Também dá 5.400 danos, é um dano muito alto pra uma espada. E o segundo ataque, matador de golias, é meio que um combo. Você joga o primeiro, na hora que o boneco voltar, você usa o segundo. Que você vai dar um impulso muito forte pra frente. E como vocês viram, esses dois ataques juntos já dão 10k de dano. Se for um PVP aí, você já ganhou, meu parceiro. Porque o cara só tem 12k de vida. Mas o vídeo foi esse, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se ajudou você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificaturas pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você tá afim de ganhar um sorteio de um Game Pass, é só entrar no nosso grupo do Roblox, que eu vou deixar o link aí na descrição. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.